Fala aí pessoal, aqui é o Saga, trazendo pra vocês o gameplay de um jogo novo que saiu essa semana Saiu na verdade, se não me engano, foi ontem Esse aqui é o Granblue Fantasy Versus, que é o jogo de luta baseado no jogo de RPG Que ainda não saiu, saiu só o jogo de luta até o momento Eu vou trazer pra vocês, é um sistema diferente de jogo Tem uns comandos diferentes Ele é um jogo feito pela Arc System também Mesmo que fez Guilty Gear X3rd e o Dragon Ball FighterZ A engine é a mesma do Dragon Ball FighterZ e do Guilty Gear Só que a jogabilidade é um pouco diferente Ela não é frenética igual ao Dragon Ball FighterZ E nem muito rápida que nem o Guilty Gear cheio de combos O jogo tem um modo de comandos um pouco diferenciado Apesar de você poder usar o modo comum Que no caso é ser pra frente, você pode fazer Mas no caso, se você apertar o RB Se apertar pra frente ele faz um, pra baixo ele faz outro, pra trás ele faz outro Entendeu? No caso um botão é fraco, médio e forte Também Sistema de combos é um botão só Aperto o botão três vezes Fraco, combo com fraco 2, 3 Combo com médio 2, 3 Combo com forte 1, 2, 3 O botão tem uns botões de atalho Sendo que o que eu mais gostei foi o botão de defesa Você não precisa ficar botando pra trás Você pode botar pra trás Mas não é obrigatório O especial também, ele tem dois modos de mandar O RB com A O RB é um atalho Ele é um atalho A cada vez que você aperta o RB Ele faz um comando meia lua com algum botão Automaticamente Então se você bota Só apertar o Ele já faz um comando com o botão fraco Se você botar pra frente É uma meia lua pra frente com um botão fraco Se você botar pra trás É uma meia lua com um botão médio E o especial é a mesma coisa Se você fizer um C pra frente com o B Que é o botão forte E o segurando e apertar o RB Ele manda o especial Isso facilita na hora de criar os combos Se você mandar o C pra frente com o R Se eu não me engano Ele também manda o especial Não sei se são dois ou três especiais Que cada personagem tem Ainda não tive Porque eu tenho um tutorial Você tem um É um TOTICAL BATTLE TOTICAL TRAIN É um TOTICAL BATTLE Que você pode Você pode treinar Ele explica Como é que Funcionam as coisas Eu não me adapto a esse tipo de coisa Eu sou C pra frente, C pra trás Shoryuken Pra mim é muito mais prático Sempre fui a favor dessas coisas No combo Se eu mandar o combo E apertar o comando Ele manda o especial O cara vai ser pra frente com o RB Já mandou TOTICAL BATTLE 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 Bom, galera É isso que eu queria trazer pra vocês O jogo já tem um fixo online Pra jogar na Steam É... Eu vou ver se eu disponibilizo pra vocês Porque eu não gosto de disponibilizar a pirataria vocês sabem muito bem disso, mas vamos ver se eu disponibilizo para vocês, então se vocês curtiram deixa o like aí, se inscreve no canal, marque o sininho para receber mais vídeos, até a próxima e valeu!